Paz, Paz, Paz Paz, Paz Paz, Paz, Paz Paz, Paz Paz, Paz Paz, Paz 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 Amém. 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 A minha vida é tão lourda A glória de Deus A nós cantar, cantar isso Comecei a ouvir isso Deu par de A glória de Deus Bom dia benino Ascoyam Eu quero agradecer A todos A gente A gente A gente concentra Para o serviço Porque é importante Vamos a ouvir isso A gente A gente A gente A gente A gente A gente Amém. 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 Deus te abençoe Ele é um todo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe E se, e se, o mesmo é morir, é saco E se, o caro que lá, só mesmo, é lá, é lá Oh, e a fã, e é E se, e se, o mesmo é meu pai E se, e se, e se, está o mesmo é meu pai Amém. 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 E o que você quer dizer? Come on Jesus, vamos lá. E o que você quer dizer? Sra. Maria, você quer dizer que eu vou te pedir? E o que você quer dizer? Deus te ensina Feliz É a igreja Amém É a palavra É a igreja A CIDADE NO BRASIL A voz A voz Que vem a dizer A voz 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 Jesus Vem me vão lê Eu vou descer Vem me vão lê Vem me vão lê Eu vou descer E eu, Oh, Pesen, Deseia Aoe, Pesen, Ela, Power, Pesen, Aoe, Levitá, Power, Você entenderá? Ya gotta levantar meu. Levitar meu. Amém E esse amor, e esse amor A palavra, e esse amor E esse amor E esse amor E esse amor A palavra, e esse amor 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Criar aleluia Criar aleluia Criar aleluia Criar obrigado Senhor Obrigado a todos nós que nos pedimos Vamos passar para o nosso primeiro momento Nós vamos para a vida Para as mulheres Para as pessoas que nos pedimos Para que nos pedimos Nos servidores De consacrido Confesion Apois Apois nós vamos fazer E a primeira Soma A primeira vai fazer Evangelista preciso A segunda A segunda Soma 6 Soma 7 Soma 7 Soma 32 Soma 32 Soma 38 Soma Malboazin Soma 51 Soma David Soma 130 Soma Camita Soma 3 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 Se você diz é como um creyote, nós temos algumas o creyote. Mas não é? Essa é a uma hora aqui que você diz. Tá. Beleza o creyote. Se você não precisa ter o creyote. Você precisa de o creyote. sim, ok. Você não tem que aprender. Você pode pôr para mim. Você precisa de o creyote. Você precisa de o creyote? Não, 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 não. Não, 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 não. E você mesmo que não vende. Então, eu não preciso. Pode dar isso, por favor? E assim, a seguir. Som 5, som 6, 5, evangelista preciso, 6, Jack Chalo, 7, Fred Sinley, 32, Sra. Waslim, 38, Sra. Malbrazin, 51, Passe David, 130, Sra. Camita. 38 de semana, 38, 51, Passe David, 130, Sra. Camita. Alright. Amém. Aqui é o 11. Criol. Rivemos. Chant de esperança. Jean, peche, Nyo, Multiplie. Nomande ou Grassey. Peche, Nkampi, Ago. Nomande ou Grassey. Gras, Gras, Pardonssey. Gras, Gras, Pardoneku. Gras, Gras, Ufo, Eko, Nebe. Jean, peche, Nyo, Medibli. Nomande ou Grassey. Eko, Eko, Ago. Nomande ou Grassey. Glas, papagas. Aiti. Glas, Glas, Glas. Aiti. 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 De ouvir e mentir Maneu a asclavar Para não ser Maneu a asclavar Para não ter um Amado a asclavar O que eu Reconhecer Maneu a asclavar Maneu a asclavar O que eu Reconhecer Soleil Soleil Maneu a asclavar 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 Puxo no palês Pássio no palo é No valeu gás No valeu gás, gás Papá boni é Ele gás Anybody else for questionar? Anybody? É, 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 gás, gás Tu, 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 tu Mas é, gás, gás Papá, papá Não sei, papá Gás, gás Padre o dedo Mas é, gás, gás O corpo e o No erro da vez Puxo no Gás, gás Padre o dedo Composición que a pomboa no palo, mande bonde, cadón Oh, cadón Gás, gás Puxo no yo Más, me Eu vou passar. Eu vou me concentrar. Porque, para te dizer a você, eu estou cansado e cansado. Eu estou cansado de ir para o templo e vou gastar meu tempo. Eu vou estar em casa e ir para o meu trabalho. Mas, porque quando você está em Jesus present, é tão sweet. É tão louco para estar em Jesus presento, para você não receber nada. Não há jeito. Mas, você tem que se concentrar em você. Eu estou cansado de ir para você. Eu estou cansado de ir à sua vida, para você que você não conhece. Eu estou cansado de ir para você chegar e falar. Você está fazendo, você está dizendo. Eu estou cansado de agir. Eu estou cansado de ir para você. Eu estou cansado de ir para você. o mundo, o jovem, o todo mundo da igreja, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. Porque se você diz que se você não tem pecado, você não conhece a verdade, eu não vou falar. Então, você está mentindo para você, não para ninguém, mas para ele, você está mentindo, para você mesmo, não para ele. Então, eu não vou falar. Você precisa de uma bananeiraira, mas para qualquer coisa que nós fazemos na terra, conecte com o Senhor. Então, você tem que confessar, antes que você possa ver a glória. Não dê o padrão, para quem nos agir, para quem nos falar, para quem nos faz, que vai fazer o bem. Não dê o padrão. 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 If you can talk That means you said You got a willing for him to forgive you For prayer That means you are in email So let you share All day We are offering We are offering We are offering We are offering Key that is our advice And we are offering We are offering Chinook Please é 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 Jama 18, vers 8 Asseu a mandil padron Genjonjon te palavra konmoun Ni te fel atriste O bagaio kote repete O bagaio kote gade a zio I pat fèr pon du plezi Asseu a pavine pediton Pavine la o kite laka Ou te ga kouche Sou belka petou, sou belka banon Ki kote 5 mil, 10 mil, 1 mil E pou vin la Pou gamesti Men ketan ketwa passe avek bon tuya Ketan sa valuable It's about time we come to church To deal with obedience Or proud The way we think, the way we talk Tell the Lord to forgive our sin tonight Si nasi wan Change konduit li Si li sis fan fèr Me chans te Ki la kouz Wè mou fe a Map change li dem tou Mou pa fèr Li Sa Un Ti Le Não, 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 você não espera. Não, 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 tram maus. Faça meu Deus. Faça meu Deus. Faça meu Deus. Faça meu Deus em meu Deus. Ou ouhy. Não importa. Mas digo issoですね. Não só diga para dizer, faz o mais o que você diga. Fala de Pana Poésar. Fala de Pana Poehar. Fala de Pana Poehar. A gente vai fazer um templo A gente vai dizer que não é uma casa Não é uma construção A construção é uma construção É o que eu quero dizer É o que eu quero dizer Para mim, Deus não é uma vida Isto é só um templo Eu quero dizer, Deus não é uma vida Nós que vamos nos templos A gente não é uma vida Para tentar tentar resolver tudo Não é uma vida Mas nós não temos que fazer um templo A gente vai dizer que Deus não é uma vida Deus é um templo Ele está um templo Ele está na história O pastor diz, o primeiro filho Ele está na mente Ele está feliz de não ter um templo Ele está sentindo bem Ele está dizendo Ele está feliz Ele está feliz Ele está feliz Ele está saindo o que Deus diz isso Ele está pensando Ele está feliz Ele está feliz Ele está feliz Bele petit bon dieu fez l'gado Mais pourtant, bon dieu sonje Un bon dieu qui jaloux Gênele nou pran glória la Npata gel avek on lop moun Gênele bon dieu gerou Passez on medicament ki te bon No, it's God Vale moun ki gen men malady avor E ki rival anko Josie ma pran On dam, on kloul gen ki levan barral You non sen Tout kote ale ou pa wanyen Fet tout examen negatif Eh bien l'anbatte oui fwep L'anbatte Koui l'hôpital va fan rien On sep klou On sep klou On ta di bwa ta fel mal Ta pa l'antibioti Ta pa l'antibioti Ta pa l'antibioti Ta pa l'antibioti But no It's bigger than her Pendant mwen avor Nou pran la vi nou Pou pa anyen Nou pran pou gamessi Nou jwen nan l'Evangile Men sou de kon konbe moun Kap koume pou la vi sa Amre avor pa bal valè sa Chak joun It's unbelievable Ou al travay Ou ge bel machin Ou ge bel car Ou ge petit Ou ge mari Anyen pa bro Anyen O sou moun nan Le peson Koune ki a sou de yon Depi nan vante maman La protejou Gade realize pou wè Moun ki fete nan mèm ane avor Nan mèm kati avor Gade nan pou wè Kote yon ye Men bon die wos chans Ou mèm Sou la se grasse Bon die fè Dil fò grasse a sou Dil fè m fò mou grasse Dil fè mou fò mou grasse a sou Mouns gass Pardon se Grasse Grasse Pardon Grasse Grasse Pufo No yon No yon No rèkonet bè Rele gass Grasse Grasse Pá don seii Rele gass Grasse Grasse Pá nò nè uuf Oh Grasse Grasse Uufo No yon No rèkonet bè Lévevons Mavèm Bonne kino Bon dieu Bon dieu Půl fè Nongrass Assoya Je lève Un yeux Vers la montagne Védera Les secou Les secou Mevien Éternel Qui a fellé Sur la terre Femme Dande Voi Bénézé Cap Puyé Assoya Mon dieu Nous Do merci Vous Bénézé 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 Je lève Guénézé Bénézé 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 C'est Bénézé C'est C'est Bénézé Amém. 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 Leve de mon vou pititou yo Leve de mon vou pititou yo Leve de mon, leve de mon, leve de mon Ou fami yo Que ye kuisare le jésio Mbata do re le jésio Kou n'y a ramasse force Balancez mon vou l'église Balancez mon vou ministra Balancez de mon, balancez de mon, balancez de mon Kote l'église Kote benezan Fon viré kote re le jésio Re le jésio Disavèm la doua d'éternel manifeste sa piscence La doua d'éternel ételevé La doua d'éternel manifeste sa piscence Je ne moué pa, je vi ué Je raconterai les serfs de l'éternel L'éternel m'a châtié Mais ma balivé Let's go one more time La doua d'éternel On troisième fois on a l'an kôr De ga chôme te voie de yon Re ma chôme te voie de yon Re ma chôme te voie de yon L'éternel m'a châtié Levé de mon dis Disavèm la doua d'éternel manifeste sa piscence Reponde pour y'a mieux Seye Assoye M'a 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 d'éternel Assoye M'a frappé Seye Assoye M'a l'église la M'a la vie m'a Koune a frappé mon remette la vounamé mon dieu Frappé mon, frappé mon Outdas Come on, come on, come on, come on I am waiting for you Come on, come on, come on, come on Deixe-me, deixe-me, deixe-me Deixe-me a vida, de amor Deixe-me a igreja Deixe-me a igreja Deixe-me, deixe-me a pedido Mache-me, 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 mache-me Come on, come on Ebenezez, vamos, vamos, vamos Come on, come on, come on We gotta go, we gotta go I will not leave you behind Bapido de a sua Deixe-me, deixe-me, deixe-me Leve-le-monde, deixe-me La vida me ama Sae yee Famine wena me No, be kono La pouye poufamou Deixe-me, deixe-me Deixe-me, deixe-me Grappe-me, deixe-me, deixe-me Sae ye, famine wena mou Sae ye, famine wena mou Fummi bédese ya, o damo Sae ye, famine wena mou De mi piti jusqu'à, fra You namo, you say Yo namo, yo namo Chak piti se bédese ya eu não me eu, eu não me eu, eu não vou eu não me eu, eu não me eu, eu não vou eu não me u, eu não me u. dai ou não, dai ou não journalists screia de working, screia de fazer Amém. 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 Papete, tempete lá Papete, tempete Fiquei, mas vamos dizer isso, não apenas Vamos entrar em um dia Isso não é um dia Papete, tempete lá Leia a minha viajar A crise, a crise Não é um dia Papete, tempete lá Papete Papete A Cris Voyageiro 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 A Cris A Cris A Cris Voyageiro Voyageiro A Cris A Cris A Cris E Jardis A Cris 0 3 Vai a gelar, vai a gelar Vai a gelar Vai a gelar A peça, a peça não vai crescer Devemo, levemo Agora vai A peça não vai crescer Devemos É má, dói a gente lhe amor A gente lhe amor É que a gente lhe amor É que a gente lhe amor É que a gente lhe amor Oh, oi, 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 oi Oh, oi, 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 oi Voixi Poixi Moixi Poixi E te abasão, anho a moixê E te abasão, blanco, com blanco E eu paguei assim, vai pra ti Tá cheio basa, tá cheio basa Leti o basa, leti o basa Viu e o basa, viu e o basa Me vi o basa, tá cheio basa Tá cheio basa Tá cheio basa Tá cheio basa Muetetho basa Leti o'vi, leva e monta e l'edgesio Balançem-me, balançem-me Vê-lhe chê-s-i-o Vê-lhe chê-s-i-o 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 O mesmo que você quer camber, você quer camber? Se você quer camber? Não vai vir aqui. Então vamos lá. 5 evangelistas precisas. 6, Jack Chalo. 7, First and Lay. 32, Sôr Wazeline. 38, Sôr Malvoazin. 51, Passe David. 130, Sôr Kamita. Não? Isso aí é crivasse. Ok? 5 evangelistas precisas. 6, Jack Chalo. 7, First and Lay. 32, Sôr Waz. 38, Sôr Malvoazin. 52, Sôr Jalo. 51, Sôr Kamita. Ok. Ok. instrumentos que são relativos para jogar a música. É um tom da vida. Escute-me, Senhor, Senhor, eu te prensa, Senhor, eu te prensa, Senhor, eu te prensa, Senhor, eu te prensa. Senhor, Senhor, eu te prensa. Senhor, eu te prensa, Senhor, sete they my parents Ч拜拜, eu te prensa, eu te prensa, Mas, responde-me. Opa kassipote moun, kapte moun. Ni moun kapte moun. Men, mwen mêm, ma rante la kai yo, pasko rendement pil. Ma plage konna pye yo, na kai ki a papo yo, ma adore yo. Senyor, mwen gi an pil lenni, kapve yeb. Mwen, mwen mwen, poum kapte sa ki doa te vangwa. Fem mwen, men, poum la. Fem mwen akle, senyor. Opa jam takwe, moun, ou pa jam takwe moun sa yo. Si deye yon sel baga yoye, yon brefini ak tout moun. Mndan, bouche yo. Oda di, yon kavo ki louvri, lag yon mèm douse kon sa. Pou plake yo moun. Se mechan yo yi, kondane yo, kon die, gade tout plan, yo te fe. Pou valepiche yo fe. Ou te yon divanje yo. Paske se, kenbi yaf, kenbi ket ak ou. Men, tout moun, ki mette konfiyans yo nan ou, fè ke yo kontan. Se pou yo chante sangeti, telman yo kontan. Ou ap poteje moun, ki remen ou. Ou fe yo chante pou yo, telman yo kontan. Paske, ou menm senyor, ou beni moun, ki obeye yo. Ou kouvri yo, avek faveyo, ou ap kante bokote yo, pou plante pansyo. Amel. Somme 6. La pouye pou man di bondye, se kou, de nou ambatraye. Ou chef sangbayo, se yon sti man akod. Ou je mizik, la se, yu tem nan, se yon som david. Se ya, papi nim lo fashi. Pakalem lo wakole. Gen pitiye pou man. Se ya, paske, moun santim san fos. Gery moun se ya, paske, map depil. L'esprim boulevese, kampil. Se ya, pou kon beton, bagay sa, la, ankor. Tounen vin delivwem non, se ya, jan ou gen, kes sensib sa. Pakite moun mori. Oh, paske, la, yon moun mori, li pa chanje dey ankor. Peson, pa ka fe lou anjou, kote moun yoye. Se fini, ma fini, ak fos, map kuyye. Nan nou yon, kaben moun yon, e net, ak fos, jem goud lo. Figim fin rale, ak fos, moun gen, lapen. Mwen fin vie, an, bam moun, kap, pese ki te myo, ou te konosou, moun, nou tout, kap fes sa, ki mal. Paske, seye, atande, lem map la kuyye. Amen. Yotande, lem map le nan pie, li, oh, li repond moun, lem map la kuyye. Tounen, e, tout l'enmi yo, yo, yo palo hont, yap pen, se ve wui, yap pwede kon sa, yap fe bak, yap pwede kon sa, la hont apwoyyo. Amen. Amen. Somme set, plen davite poté ba y se nyea, pou, kouch. Kouch moun, nan la ras, be jamen. Se yevon dje moun, se na ou moun mette tout konfianc, moun, te li vre, pa kite m tonbe, nan men moun ka persekite moun. Si se pa sa, nan kou lyon yo fe, yap pwede malo, yap devore moun san pwede, pa kapote mse kou. Se yevon, bon dje moun, si m te fe bagay sa yo vre, si m te fe yon moun mal, si moun aj mal ak yon moun ki fe moun bien, si moun persekite l'ennemi ki, l'ennemi ki pa vle ouwe moun, san yazon, ou mette kite l'ennemi, ou mette kite l'ennemi pou si moun, juk li mette men sou moun, ou mette kite l'mache sou moun, ou mette kite l'trene nom nan la bou, se yevon, leve nan, mete ou ankole, leve, pren pozisyon kont l'ennemi, paske se jistis sou moun chèche, samble, tout nasyon bo kote ou, retenansyel la, gouvenen yo tout, ou mem se yev, ou mem se yev, ou se jij tout moun, tan pli se yev, fem jistis paske, mwen machi douat, mwen inosan, feme chan yo sispan, feme ve bagay, tan pli, bagay moun ki machi douat yo fos, ou se yev bon diev ki panan pati pli, ou konen tout lidé, moun gen nan tet yo, ak tout sentiman ki nan kè yo, se bon diev ki defansman, li delivre tout moun ki machi douat, bon diev se yon jij ki san pati pli, li toujou kodane me chan yo, si yon moun pa chanje la vil, bon diev ap filen de peli, lap pare banza li, pou li vize li, bon die ap pare, zap sayo ak sayo koutouye li, lap sevi ak flech li yo, pou simen di fe, gade, jamen chan yo, gen mauve li de nan kèl, lap fe pelan pou fe moun mal, lap ple de bay manti, li toujou yon, ou ot, li fouye yon, ou otou, biyen fon nan la te, lap fe pelan pou fe moun mal, lap ple de bay manti, se li ki tombe, se poop me chanste, me chanste ki toune kont mo, mwen men, map di se yaya, mersi pou jistis, mwen fe lwanj kou se yaya, ki an ou nan sel la. mwen, som trame de, ala bon san bon pou yon moun, le bon die pa gade sou pot li fe, le bon die pa dene pe chenyo, ala bon san bon pou yon moun, le se yaya, pamande le kont pou sali fe si mal, le li pange ou ken li de, trompe bon die, tant mwen pas vle, ankor y konne pe chenyo, mwen tap fe chenye, yye, tout la jounen, mwen tap plen, la jounen koul an nui, tout tap kalen se yaya, mwen ki an te ju mwen, san koute set nan se zon chale, le sa mwen y konne pe chenyo de van, mwen pat kache ou sa mwen ke chenyo, mwen ki, mwen pa konte senyo a ki bagay, apwe sa ou ti pa dene pe chenyo, se kon sa mwen kap se vo a kou ke ou, kwen pou la priyo, le o e na traje, si yo nan god lo, an yye pa pruze yo, si yo nan god lo, an yye pa pruze yo, se bo kote yo, mwen joun kote, joun malè, waf delivre, map chante, fe konne joun, poteje, tenyo a di, ma loubrije yo sou, l'esprit ou sou an pil bagay, ma montri yo chemen, pou sou vla, ma ba ou bon konfe, ma voyeje sou, pa fete an kou chwa, lo si man ta kou min let, kis pa kompran, yo bluje mette bo sa, la bride, lan bouche yo, ou dan kou yo, si se pa sa, ou pa kap roche, bo kote, me chan yo, gen pou yo sou ki, an pil, me se nyon ap, toujou poteje, mwen ki le kof, nyan shenali, pas ke li ren men yo, nou tout kap, nou tout kap, nou tout kap vive, jan bon joun vle la, fe konne kata, chante pou fe se nyon, chante pou sa se nyon, fe konne, nou tout kap, mashe droat, de van bon joun, rele, fe wè jan non kata, pa ol bon joun. Sovi 38, la brie ou, pouman de bon joun, pa abdon, fe yon som David, pou bon joun, pa abdon, fe nyon, fe nyon, pa pinim le ou pa che, pa kalem le ou an kole, ou bak mwen joun, ou blessem, ou kalem bien kale, ou te pa che, an pil, se sa ki fe, se sa ki fe, pa gen yon pa si nan kom, ki pa malade, mwen te peche, se sa ki fe, tout zo nan kom, ap pe mal, peche myo, pe, peche myo, pe pil, yo kouvri, tete mwen, yo krazem, tako yon chay, ki tron lou, pou mwen, mwen, maleng mwen yo senti, yap poule, pas ke mwen, te vive, takou mwen trou, mwen kagou, rem kase, net, tout la jounen, map machet, tet bese, glon an jem, mwen gen yon, la fyev chos, sou mwen, mwen senti, mwen malade, nan tout kom, mwen san fos, tout zom, kom kraze, ke m sere, ma plen, si telman, map soufri, se nyon, ou konen tout sa, mwen ta rem men, ou e jon, map soufri, ke m ap bat, an pil, mwen paka, suvote, an kon, ata jem, mwen paka, louvri yo, tout zomim, tout voisinaj, ka pe lwen mwen, tout fan mim, rete lwen mwen, pou tete maleng mwen an, mwen ki ta rem men, wè m mouri yo, tan pelen pou mwen, mwen, mwen ki ta rem men, wè m alè rive mi yo, aple de di, yon ban move parol sou mwen, tout la jounen, yap pe komplos sou mwen, mwen men, mwen kagou, mwen men, mwen tankou yon mwen, ki soude, mwen patande, mwen tankou yon mwen ki bebe, mwen papale, wii, mwen pal ouvi bouch mwen, repon yo, paske mwen tankou yon mwen, ki patande, sa yap dia, te nyon, te nan ou mwen, mwen mette, se nyon, te nan ou mwen mette tout konsyans mwen, te ou mwen ki va repon pou mwen, oh se nyon, bon die mwen, paske mwen di nan kam, pa kite yon fe fete tout et mwen, pa kite yon mwen te sou mwen, si biye m chapé, mwen pret pou m tombe, dou le api red sou mwen, mwen rekonet, me chonce te mwen fe, kem sere le mwen, kem sere le mwen, sa m fe, lel mim yon gran, lel mim yon gran eg, yon apil, te yon bandoun ki rete kon sa, yon pav le web, moun sa yon, rande mwen mal pou biyen, yon leve kot mwen, paske m apcheche fe bien, pa la game se nyon, bon die mwen, pa rale kon ou de ye, prese vin potem sere kou se nyon, ou mwen ki delivre, ou mwen ki delivre as mwen, parol se nyon ya. Bon die mwen nol eglise la, mwen salye tout mwen nan nan se nyon ya, salye chak mwen ki sou, sou priya san fontier, nan no kapé pou n fèr 6e som nan, le som 51, pan bip kriyo lo avek mwen, nan pli li ansambl, an kriyo lo, li l me zi vokalo, selman li, kote nou we mwen yo, en ma postof, nan pran plase l pa nou, pa sou se yon benize, nou palman de bon die gras ansambl, an no kapé sou pa malada, an kapé pou n fèr le som 51, pan bip kriyo lo, li avek mwen a rôde voie, nan praspekte vigulyo, epi point yo, nan praspekte, e nou do, tak ou di, gen pitiye pou mwen sa bon die, ou ap di, gen pitiye pou nou, ok l'église la, an nou ale, eske nou pre, komanse nan verset 3, ou men ki sou rezo, a kapon bi boutou, li avek nou kote koye, le som 51, an nou ale ansambl, gen pitiye pou nou, bon die, jan ou gen bon kèr sa, tan pri, efase tout sa, nou fè ki mal, paske ou gen kèr sensible, lave nou, foubi nou, pou ete fote nou fèr, netwaye nou, pou y efase pechè nou, nou rekonet sa nou fèr, a pa bon, se tout an pechè nou lan, devan jè nou, se kont ou men, men nou pechè, pa kont lot moun, nou fè bagay ou pa dakor, pou moun fèr, se sak fèr, ou gen rezo, le ou kondane yo moun, moun pak a fèr ou, oken reproch, le ou fil jiji, wui, depi nou fèr, nou fèr ak pechè nan kèr nou, depi nan vant maman nou, nou gen pechè nan kèr nou, nou, ou vle, men, ou vle, yon moun sèsè, nan tout sa la fèr, tan pri, fèr nou kompren tout bagay nou, wete pechè nou lan, avek yon branche kizop, kon sa, nou a nan kondisyon, pou nou fèr servis pou ou, lave, nou, lave nou, nou api blan, pas se koton, fèr nou tande parol, ki pou fèr kèr nou kontan, parol ki pou fèr nou chante ya, wui, ou te krasè tout sou nan kon nou, men, wap fèr kèr nou kontan ankor, wete pechè nou yon devan chè ou, efase tout fòt nou fèr yo, ou bon die, pa ki te oken move lide nan kèr nou, mette bon lide nan tèr nou, pou nou sa kembe fèm, pa voye nou chèr te, pa wete l'espri ou te ban nou, ansegè an di sa ankor, pa wete l'espri ou te ban nou, an ou lot fò ankor, pa wete l'espri ou te ban nou, sove nou, fèr kèr nou kontan ankor, ban nou bon lide ki pou fèr nou toujou obeysan, lè sa nou ap montre moun ka fèr pechè yo, tout komantman ou yo, pou yo sa tounen vin jwen nou, pa ki te yo tire revanj sou nou, bon die, se ou kap sove la vi nou, nou afèr kone jan ou gen boke, senye nou, mette parol nan bouch nou, pou nou ka fèr louranjou, si se bet ou ta vle, yo toujou pou ofri ou, nou ta ofri bet ba ou, men, ou pa pran plèzi, nan vyan bet yaboule ofri ba ou yo, ofren ki fèr bon die plèzi, se lè yon moun soumet tèt li devan li, bon die, ou pa chan meprize, moun ki soumet tèt li devan ou, moun ki rekonèt tò li, oh bon die, fèr anpil biyen pou moun si yon an, paske ou gen boke, rebati miray la vil, jeruizalem yo, se lè sa, ou ap pran plèzi, nan ofren bet ou mande pou yo, touye pou yo, nan vyan bet ak lot ofren, yaboule net pou yo, se lè sa, yabofri jen tòro, bèf sou l'hotel yoa, amen, nan akla be lè sèger, pou la rè sèsiu, la sèk avita, nan akla be lè sèk avita. Amém. 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 Seguir, faz-nos graças. 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 Seguir, faz-nos graças.